39 O Brasil possui 85% da sua matriz elétrica vinda de fontes limpas e renováveis E nós da Speak Brasil, como parte de um dos maiores grupos geradores de energia do mundo Atuamos para sermos um dos protagonistas na transição energética e nas discussões globais pelo clima Afinal, o setor elétrico tem um papel fundamental na descarbonização da economia Investir em inovação e sustentabilidade, agir com transparência e inteligência